Aí ela dizia, não, se eu lavo, eu não cozinho, eu gosto mais de lavar. E se eu cozinho, eu não lavo. Você só lava e faxina, né? Eu só faço faxina e lavo roupa. Pronto. Pois, Maria. Diga. Vamos fazer assim, vem aqui em casa, Maranguapa. Eu vou fazer o seguinte, eu liga aí o seu celular. Tá certo. Dá o endereço, tudo bem, porque aí pelo menos você fica com a cesta completa. Você tá com a cesta vaga, né? Tá. Pronto. É pro quinzena que tu trabalha, é, Maria? Tanto faz, na hora como na quinzena. Hum, tá certo. Pô, e quando minha mulher chegar, ela fala com você que é melhor, né? Hum. Pois, Maria, pois, ó, quando for mais ou menos daqui uma hora, mais ou menos ela liga aí pra você, já combina. Então, eu acho que é bom, porque aqui em casa não tem muito trabalho, não. É só esses três meninos, é roupa pequena, que a maioria é fralda, joga fora e é roupinha pequena. Isso é que é fácil de lavar, né? É. Aí, a roupa mesmo que tem é minha e da minha mulher. Sim. Aí eu ando no osso, não tem nem cueca nem nada. É. É. Viu? Pois, ó, pois aí quando eu ligo, ela liga daqui mais ou menos uma hora, viu? Tá bom. Pois, boneca de pano, ó, e quando for daqui uma hora? Boneca de pano é a sua mãe, seu porra! É boneca de pano, não! Vai tomar no c... da sua mãe, sua filha, seu porra! Boneca de pano! É o c... da sua mãe! Não, é isso não, boneca de pano! Vai tomar no c... É boneca de pano!